Música Mesdames et Messieurs, bonjour. Bonjour, nous sommes le mardi 11 juin. Vous êtes dans cette émission Miroir du Sénégal. Je vous présente tous les mardis et tous les jeudis. Comme vous l'avez vu, j'ai parlé de l'ONG. Comme je l'ai dit à chaque fois, c'est Sénégal. Si vous vous êtes intéressés, vous pouvez nous suivre en direct sur la télévision Futur Media. Du lundi au jeudi. Mais si vous faites cette émission, vous pouvez nous soutenir sur les réseaux sociaux. On a le Youtube de SSP, bien entendu. Mais aussi Youtube ou Télévision Futur Media. Et encore merci pour tous les retours que vous nous faites. En tout cas, ça fait plaisir. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, on va parler d'ONG, Organisation Non-Gouvernementale. Vous savez, c'est des acteurs très importants de la vie de tous les jours. Ils agirent dans les domaines. Vous voyez l'ONG, c'est qu'on a fait à bras le corps. C'est ce qu'on a fait pour évoluer convenablement. Mais aujourd'hui, nous devons prendre des points communs entre toutes les organisations non-gouvernementales. Les ONG, qui sont dans la vie, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on agir pour le respect des droits de l'homme. Les droits de l'homme, sont en train d'obtenir des droits de l'homme, notamment les zones qui ont des guerres, je pense à la Palestine actuellement, les zones qui ont des crises, ou les zones qui ont des génocides comme le Congo. On en parle très peu, mais ça existe. Les ONG ont des missions. Donc, ils sont actuellement près de 10 millions. 10 millions d'ONG. Nous voulons savoir, quel est leur mission véritable, quel est leur rôle, pourquoi on les a créés, qu'est-ce qu'on a fait dans cette société, est-ce qu'on a fait dans cette société ? Est-ce qu'on a fait dans cette société ? Est-ce qu'on a fait dans cette société ? Je ne serai pas seule sur le plateau, car comme tous les mardis, je suis avec ma magnifique Black Fatwa, donc actrice, influenceuse et activiste. Black Fatwa, bonjour. Bienvenue sur le plateau. Ravie de te retrouver. Bienvenue. Alors, c'est ça. Merci beaucoup. Nous sommes sur le plateau. Comme à chaque fois, les sujets nous parlent. Il y a des sujets qui intéressent tout le monde et tout le monde est concerné. Donc, bienvenue dans le miroir du Sénégal. Merci beaucoup, Mabel. Nous allons parler de l'ONG. Comme d'habitude, nous allons parler de ce sujet. Il y a des sujets qui intéressent tout le temps pour défendre les droits. sur le plateau. Je suis invité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous sommes avec Eladji Abdoulaye Sekh, coordonnateur campagne et communication pour Amnesty International. Merci beaucoup, Monsieur Sekh, d'être sur ce plateau pour nous parler de l'ONG Accès en Action. Merci beaucoup pour l'invitation. Nous allons nous parler de notre débatteur. Nous allons nous parler également. Nous allons nous parler de notre débatteur pour les 7 ans. C'est l'objectif de l'émission. Nous allons nous parler de notre débatteur et nous allons nous permettre d'avancer un petit peu dans leur vie de tous les jours. Nous allons nous parler aussi avec un invité. Nous allons nous parler de Moustapha Mendi, directeur de la jeunesse des opérations de secours et du volontariat à la Croix-Rouge Dakar. Donc, nous allons nous parler de volontaires secouristes et kinésithérapeutes au CHNU de FAN. Moustapha Mendi, bonjour, bienvenue sur le plateau. Et merci. Nous avons les invitations surtout. Tu n'as pas hésité. Je serai là pour parler de l'ONG Croix-Rouge. Merci beaucoup. Je me joigne aux remerciements et aux salutations de mes camarades sur le plateau. Mais bien sûr, nous sommes toujours au chevet de la population. Nous allons nous parler. Nous allons nous parler de notre communauté. Et Inchallah, nous allons nous donner la sensibilité aux populations. Nous allons nous parler de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge internationale, c'est qu'on a parlé de l'ONG, c'est qu'on a parlé de l'ONG, c'est qu'une émission qui m'a toujours intéressée. Donc, nous allons nous parler de l'Amnesty, la Croix-Rouge et de manière générale. Nous allons nous parler de l'ONG Sénégal, mais aussi de l'international. sur le plateau. Nous allons nous rejoindre. Nous allons nous rejoindre. C'est l'association Enfants Soleil. Ils sont des ONG en tout cas. Mais nous allons travailler beaucoup en collaboration avec l'ONGI pour mener à bien leur mission. Première question. D'abord, j'ai commencé à écouter M. Seck. C'est Amnesty. La Croix-Rouge internationale, c'est la cacune des M. Seck qui a l'air accueilli à l'ONG, c'est que les organizations séparent, ont des droits de l'homme, des plus juste, sous-centreurs qui possèdent les droits de l'homme, Pour nous citer Amnesty, é uma organização global. Teóricamente, a organização tem três categorias. Tem organizações que são os direitos, como a Amnesty. Tem grupos, como a Croix-Rouge, é uma organização humanitária. A terceira grupo, eles fazem o desenvolvimento. Eles também fazem o desenvolvimento para melhorar o desenvolvimento. Quando nós vimos, a organização foi criada em 1961. Foi em Londres, foi criada por um advogado. Foi criada por um restaurante. Tem também estudantes, mas também estudantes, mas estudantes chileiras. A chileira, tem muita democracia. Então, tudo que nós falamos sobre isso, ou que nós falamos sobre isso, não podemos falar sobre isso. Eles falam sobre isso. Eles falam sobre isso. Como advogado, ele colocou um artigo. Todo o do jogo. Todos os indigenciáveis, e falam sobre isso. Mas também, eles falam sobre isso. É isso, como eu BINCO te díquirei, mas também, tem que um encontro, ninguém quer dizer, se que é capaz de agir. Há uma delas. Tem a grande acção. A contar a informação, mas também, e também eles nos ajudam para que eles deixe-os. Nós nos ajudamos. Nós nos ajudamos. Nós nos ajudamos. Como nós fizemos, talvez os outros tipos de presenso. Nós lançamos um apel internacional. Eles nos ajudam. Eles podem agir. Mas podem agir. Eles podem agir. nas organizações as igiões se formam mesmo as organizações isso é que nos têm se formam a quemenazes a tecnologia a organização organização as organizações a organização a categorização É que também a ONG é a sete organização, evento, organização e organização voluntária. Os organizados são voluntárias para a amnestia voluntária? Para a amnésia, nós temos que fazer uma boa parte. Mas a mambo é muito mais fácil, porque a gente tem que fazer prioridade. Porque a gente tem que perder a performance, a gente tem que perder todos os homens. Mas a prioridade é que a mambo é decidir. Por exemplo, eles falam que durante 2 anos ou 2 anos, eles gostam de fazer prioridades para os filhos, para os conflitos ou para os filhos. Se a fazer isso, eles também gostam de fazer prioridades como finanças e organizações. Porque eles gostam de fazer prioridades do governo. Sim, eu acho que a definição da ONG é uma organização não governamental, eu acho que para manter uma certa liberdade de acción, eles não conseguem fazer o governo, porque o governo não conseguem fazer o governo não conseguem fazer o governo? Sim, porque para nós, isso foi um ponto importante, principalmente para manter a independência amnistia. Porque no Japão, quando eles conseguem fazer o governo do Senegal, eles já criticam dos governos. O poder e ter uma organização que precisa poder tomar as questões ocultas. Ou seja, eles precisam fazer o governo do governo, ou seja, nós precisamos fazer as questões ocultas. Por exemplo, a gente pode fazer isso. Por exemplo, a gente pode, por exemplo, a Côte d'Ivoire, a França, os EUA ou a China. A gente pode fazer isso. Por exemplo, a gente pode atacar um governo ou outro governo. Para evitar isso, a gente pode usar para fazer uma campanha. A gente pode fazer isso. A gente pode fazer isso. Ou também, a gente pode fazer isso. Porque a gente tem muito desenvolvido para o Sénégal. Mas a gente tem muito tempo que eles conhecem essa organização. Para fazer isso. De uma forma única. A gente tem também. A gente tem que fazer isso. Então, a gente tem que fazer isso. A gente tem que tomar organização. Mas de maneira indireta. Por exemplo, como eu fiz o imposto na minha organização. Tem que fazer isso! A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. É bem, a gente. Tá? Então, você tem que fazer isso. ja é a autorização. A ONJ. Você tá ali noobos, mas financeiro? Obrigado. Porque as pessoas entendem e entendem, mas antes disso, eu vou falar sobre Moussafa Menni, que é uma história de Croix-Rouge, sobre a história que vocês criaram e qual é a Croix-Rouge. Muito obrigado, Bijou, por uma pergunta muito pertinente. A pergunta que você conhece, é que a gente não vê o movimento, porque há muitas pessoas sobre a Croix-Rouge. A Croix-Rouge é uma história de um homem, de uma guerra e de uma ideia. Um homem é um homem, um homem suíço, a guerra de Solferino, em 1863, em Itália, com uma ideia, que eu tenho uma ideia, em substância, quatro anos depois da guerra, porque não haveria uma história de um homem em uma guerra, que isso evoluiu com todos os amigos, como Luiz Apia, Guillaume-Henri Dufour, Theodore Menouar. Nós nos reuniamos na cidade, nós nos reuniamos. Isso é o sentido de que a gente se levantou. Então, nós criamos o Idê-Bô, mas na final do livro, eu vou falar sobre o movimento humanitário. Então, nós criamos o Idê-Bô, em Sénégal, 100 anos depois, nós criamos a Croix-Rouge Sénégal. Em 1962, desde 1963, eu comecei a existir. Então, nós sabemos que no mundo inteiro, a Croix-Rouge é a Iglesia. É a mesma coisa com a Croix-Rouge, é a mesma coisa com a Cristal-Rouge. Mas a Iglesia, nós temos uma convenção, nós temos uma guerra para respeitar a dignidade humana. Nós adotamos uma primeira convenção sobre a assistência dos mortos de guerra em terra. Nós temos uma segunda convenção sobre a assistência dos mortos de guerra e dos naufragos em mer. Nós temos uma terceira convenção sobre os mortos de guerra. Nós temos uma primeira convenção sobre os mortos de guerra, como troféus ou uma transição de políticas. Nós temos uma segunda convenção sobre a assistência dos mortos. A quatriza convenção, nós temos uma segunda convenção sobre a impactos da sociedade civil. Nós temos uma guerra, mas as impactos. Como o caso da Palestina, é muito pertinente. Nós temos uma população civil, ela mora. Então, nós temos uma primeira convenção sobre as quatro convenções de energia, mais os dois protocolos adicionais. Nós temos uma primeira convenção sobre os mortos de guerra. que nos passos são três mortos e todas as causas de guerra. Então, a Mission Croixer白, a questão de liderar a equipe de guerra à Allah, com os sete princípios fundamentais. Os princípios são os humanos. Os princípios são os humanos. A comunidade, a comunidade. A comunidade tem que portar socorro sem discriminação. O movimento é apoiar os adultos. Não somos vétérinários. Mas o movimento tem uma forma de trabalhar com o trabalho. Mas a gente que tem a adulto. Com toda a ressurção, matéria, ressurção financeira. Mas é a vida que você protege? Sim. É que você pode ter a vida. Que todos os seus filhos para defender a dignidade. Então, o primeiro princípio é a humanidade. O segundo princípio é a imparcialidade. A neutralidade. Nós precisamos lidar com todos os interesses. A indépendência. A nossa action. A voluntária. É um movimento voluntário e desinteressado. A voluntária. A voluntária. Qual que seja o nosso trabalho. A voluntária. A voluntária. A voluntária. Nós estamos em tudo dentro do�� da transitioning basicamente determinada conflitude. Nós somos o maior movimento humanitária do mundo. A muitos dos de escur openly. Mais devemos endorser o deprimimento no Brasil. Nós estamos fazendo toda a voluntária. Isso é fundamental. Porque eu me lembro, quando eu tenho uma formação de Croix-Rouge, eu tenho uma formação de Croix-Rouge, eu tenho algumas formagens, eu tenho uma formação, eu tenho uma formação, etc. Quando você viu, eu tenho uma formação de Croix-Rouge. Isso é verdade. Isso é como um processo. Ou seja, você pode te formar apenas para o Croix-Rouge, mas quando você fala de trabalho profissional, talvez você tenha necessidade de ser pagado. Como é isso acontece? Essa é a pergunta muito pesante. Para poder colaborar com os próprios companheiros. Para dar as bases dos humanitários. Para poder lidar com o segurança dos juniors. Nós, porque eles nos contribuam, nos encadores, nos criadores. Exatamente. A gente tem um grande jovem, então eu vou deixar um convivir. Você vai ter uma criatura, o Coraloucho da minha missão, e tudo isso é muito importante para as crianças. Você vai ter uma vocação, como você. A minha mente que eu quero agradecer a todos. Sim, sim, sim. Nós somos um milio um pouco desfavorizado, porque nós somos prontos de uma forma de catecismo. Mas o Sénégal é um miniatura. Nós temos uma chance de ser estudantes. Nós temos uma oportunidade de fazer isso. Nós temos uma oportunidade de encadrar. Então, a participação da educação formel e não formel dos futurs bons cidadãos do Sénégal. Nós temos uma oportunidade sobre a história, porque nós temos uma oportunidade sobre o movimento de jeunesse, aspectos de qualidades humanas. Nós temos uma oportunidade de colaboradores clínicos, que nós temos uma oportunidade sobre os escolar e comunitários. Nós temos uma oportunidade de ensino, e a gente também que necessariça ao공er. Nós temos uma oportunidade de ensino, a estudar um estrenas de estudantes e coletores, tratamento de ensinos. Somente sozinha a estudante de ensino. Nós temos um esame de ensino que o ensino gegeben a um estame de ensino. O professor, o que você pode fazer isso, é que você pode fazer isso. Então, o Securus é o primeiro maior da sua rede de Securus na presença das pessoas. Então, o Coral Rouge pode ser um bom, se você pode fazer isso, se você pode fazer isso, se você pode fazer isso. Quando você julgará seus direitos civis, políticos, etc., você pode ser livre, você pode não adháter a conta, que seja a sua profissão ou a sua função. É como um benefício. E como um benefício também. É claro, isso é primordial, porque nós fazemos tudo com o coração. Mas o Coral Rouge é trabalhista, que é o Coral Rouge é trabalhista. É como um benefício, que é o seu diploma. A partir do seu diploma, que é o seu diploma, É isso aí. O Coral Rouge é trabalhista, como o jornalista que você é. Como o jornalista, o seu trabalho, o Coral Rouge é trabalhista. O Coral Rouge é trabalhista em Piquin. Então, se você for a sua profissão, você pode servir do Coral Rouge. O Coral Rouge, a parte dos voluntários, que é o trabalho. O Coral Rouge é trabalhista em Piquin. E as trabalhistas, O Coral Rouge é trabalhista. Também também, sua presidente nacional. Ele também foi ele. Em um departamento. porque a Amnesty é uma ONG internacional. Então, você vai ver a Amnesty, às vezes. Como você vai fazer a Amnesty, a a pessoa pode fazer a Amnesty de as a branche? Você pode fazer uma área aqui do Sénégal. Sim, a duas categorias. Nós temos Amnesty em que ONG. Quem sabe como a existência. A cidade foi para Londres, porque ela foi criada, foi para Amnésie, uma diretriz general, uma França, foi para Londres. Agora, se reúne, há uma section de buros nacionais, como Amnésie Sénégal, uma branche Amnésie. Mas, nós precisamos de buros do país e as associações locais. Por exemplo, nós estamos registrados como associações locais, como associações locais. Agora, a marca Amnésie usamos o branding de Amnésie. Nós temos sugestões e obrigações. Por exemplo, o princípio é como o Coroia Rouge, como eu falo de Amnésie, como eu falo de Amnésie, como eu falo de Amnésie. Como eu falo de Amnésie, como eu falo de Amnésie, como eu falo de Amnésie, porque nós somos um movimento, um movimento, um movimento, um trabalho, um movimento e uma filosofia. Mas, eu falo de Amnésie, porque o país se reúne com a legislação. Então, você tem uma organização que pode adaptar ou respeitar todas as legislações. Mas, como eu falo de Amnésie, 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 como eu falo de Amnésie. Porque nós temos parte para as vítimas, mas também nos Estados de respeitar as obrigações. Porque se dizem o direito de homem, o que é a uma pessoa que é criada, Quando nós falamos que o Sénégal violou uma regla ou um direito, é sob a base de um movimento que o Sénégal fez. Porque o direito de homem, como eu falo de Amnésie, os Estados, eles têm uma guerra aqui, ou a guerra palestina, há pessoas que, como eu falo de Amnésie, a uma convenção de Genève, eles têm uma guerra, mas eles têm uma guerra, mas eles têm uma guerra, eles têm uma guerra, eles têm uma guerra. Eles têm uma guerra aqui, eles têm uma convenção. Mas como Estado, ninguém pode lhe imponer, se engajar ao nível internacional também, é sob o carácter voluntário. Essa é a diferença entre os Estados de Amnésie. Eu, agora, o que nós votamos na Assembleia Nacional, eles têm uma guerra, eles têm uma guerra, eles têm uma guerra. Não tenho mais São Estados, eles têm uma guerra. O Estado, se já assumirão, pode ser feito com seu processo. Não garantirão, mais não a guerra. Não a guerra ali, não pode ser transferida. Mas ele tem uma consequência? Ele também tem permissão que, Então, a convenção do texto, é, globalmente, é arrangente. Ainda não tem pontos que são os que isso é arrangente. Porque não é adaptado para o país ou não é adaptado para a filosofia. É que vocês estão fazendo. Nós estamos aqui, eles falam sobre normas de reglamento para proteger a planética. Eles vão ratificar a convenção. A gente que o nome é a osso, que é os anos, dizem que isso é muito importante. Como os Estados Unidos, ele faz muito isso porque ele faz um emprego de economia. Então, se você for o nome, ele vai te dar uma coisa retrogada. Isso não é exatamente retrogada. Agora, você pode signar uma convenção, o texto pode ser feita. Mas você pode dizer que o ponto todo é, você pode arranjar tudo. Então, você pode ser feito um técnico em direto para fazer uma coisa muito importante. Eu quero dizer tudo, mas isso não é bom. Mas eu vou fazer a pergunta, se você tem que se proteger os homossexuais, se você conhece os homossexuais, por exemplo, o Sénégal vai narrarificar a proteção dos homossexuais, mas se exerce a cada vez que a homossexuais, nós vamos concordar com isso. Agora, como ONG, as pessoas que trabalham, como você vive com isso e como você faz com o Sénégal? Você sabe que tudo depende da obrigação dos homossexuais. O que eu falo antes, é isso é importante. Quando você conhece os homossexuais, eu não posso me engajar. Nesse caso, ninguém pode fazer a questão. Você pode fazer a questão dos homossexuais. Por exemplo, no Sénégal, ninguém conhece. Mas hoje, por que você faz uma organização de Fuguey Prat? Porque, já no nível internacional, há uma convenção específica sobre isso. Não há. Então, há declarações, há resolução, por exemplo, da Assembleia General. Mas isso não é obrigada. Eu não posso fazer isso. Nesse caso, ninguém faz isso. É voluntário. Por isso, se faz com a homossexuais, se faz com a tortura, se faz com a prisonnias, se faz com a liberdade de expressão, se faz com a jornalista. Provavelmente, Acredita para o sénégal, se falam com a coda da presse. Se falam com a liberdade de expressão, se desenvolvemos, Nós fazemos uma pesquisa que a Sénégal, nós fazemos muito o engajamento. Nós fazemos isso. Nós fazemos isso que o Sénégal fez. Isso fazemos isso. Isso fazemos isso. Ou isso devemos fazer a tal nível, mas não é. Nós fazemos isso. Nós fazemos isso. Nós fazemos isso. Nós fazemos isso. Mas por exemplo, vocês fazemos isso. Mas por exemplo, vocês fazemos isso. Por exemplo, vocês fazemos isso. Eu diria, se eu compreendi, vocês não conseguem respeitar uma convenção. Você pode ratificar isso. Ou você pode fazer isso. Você não é limitado? Nós fazemos isso. Nós fazemos isso. Mas há outros aspectos. Porque o Sénégal também não é um país que é. O Sénégal tem muitas entidades. Os países que você conhece, quando você tem uma convenção, tem uma instância para que a serviço. A sua aplicação. E o Sénégal tem a conta periodicamente. Você pode fazer isso todos os 4 anos, todos os 5 anos. Mas cada vez que eles fazem um relatório. Não é vulgarizado. Não é um problema. 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 Mas o Sénégal tem um relatório. Não é um problema, não é um problema. Não é um problema. Nós temos uma coisa que a gente que tem. Mas a gente que tem que fazer isso. Ou seja, a coroia russa é que vamos fazer isso. Mas a gente que tem isso que faz a gente que faz isso. Para fazer isso também, tem uma explicação. Isso é importante, principalmente no nível internacional. Porque no nível internacional, a diplomacia é uma pessoa. E eles estão muito no mundo do que fazer isso. É isso que eu queria dizer. É isso que eu queria dizer. É isso que eu queria dizer. Como nós falamos, nós somos um país em voa de desenvolvimento, para que se veja ou não, é muito importante. E nós contamos muito sobre os documentos como a França, para que nós nos chamamos e tudo isso. E eu acho que nós falamos, porque nós falamos, nós temos um comportamento, como a União Europeia, os Estados Unidos, que é o país do Golf, ou seja, há um poder que você tenha um poder, para que elas possam ser, poderem ser, poder ser, e poder ser proteger. E agora, o governo fez um comportamento, uma ONG, ou a Amnesty, fez um comportamento. Não vai ter vocês na sua imagem. Ou não vai ter vocês. Sim, sim. Sim, exatamente. Muito bem. O que eu falo para o Europeo, Fanny, a a organização do intervalo e a reputação do Estado. Est-ce que o Estado tem um poder falar sobre isso? Mas para você ficar comendo, você precisa de uma economia, um país que está bem. Você precisa mudar o governo do que a democracia. A mais a maiseo, a maiseo que a maiseo é o risco. E quando a gente atrapalhante, a gente atrapalhante. A maiseo, o tempo que a gente atrapalhante, a gente atrapalhante. Como os dias de 2021 ou 2023, a gente sempre de dúvida no Sénégal. Todos que não conseguem fazer isso, a muito risco. Agora, para que o risco, o meu interesse é tem muito tempo, porque eu posso perder. Isso depende da imagem, da imagem que você sabe como a organização. Então, eles não estão entendendo. Com a gente não do governo? Não tem um problema. Mas isso é que nós estamos falando. Agora, se você ir para as organizações, com todo de matéria, em uma matéria bilaterale ou de uma organização internacional... Tudo que nós entendermos, todos nós, que os Sénégais, nós, nós estamos aqui o que vocês fazem e que eles fazem para avançar as democráticas Mas as organizações que nós estamos entendendo, que vocês realmente fazerem um salto. E o que eles falam, elas criam, eles participam e fazem fichamentos, respeito e informar, revisam o jornalismo Porque também, nós trabalhamos, os jornalistas trabalham muito importantes. Porque as informações que nós publicamos, nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Depois, nós confirmamos. Porque também, quando a gente falar, a declaração, a comunicação ou o relatório, é como se remetem a nossa reputação em causa. Sim, eu tenho uma pergunta. É isso aí, então, é importante. Nós agimos diretamente. Quando a gente tem um estado, tem um manquamento. Você está limita para isso. Ou você tem uma acção que você tem. Isso é uma questão humanitária. Mas também, você tem um estado. Por exemplo, eu, como uma pessoa, eu tenho um problema de violar os seus direitos, como um homem. Nós estamos aproxando Amnesty para reclamar ou revendicar seus direitos. Mas é como se você permitiu apenas o manquamento de Estado, que, como você sabe, vai ter tudo para a humanidade em geral. Mas é um problema, é um problema, é um problema global. Ok. Por exemplo, quando a gente fala sobre a liberdade de expressão ou a liberdade de presse, são problemas globais. Então, o Estado, tem que agir. Porque, como você pode fazer uma reforma estruturada. Como você pode votar a lei, você pode fazer um decreto, você pode fazer uma coisa que você pode fazer. Você pode alertar. Você pode sair da lei, mas, mas, você pode fazer uma prerrogativa. Isso é um prerrogativa. Agora, ao nível individual, você pode aportar assistência. Por exemplo, se um jornalista, como um jornalista, ou uma pessoa que tem que violar os seus direitos, você pode assistir a título individual. E como um jornalista Sebastião, ele tem que ser mais Generally. Tem que Terceiro, Quando遣 go lavender, eles vão se Frankento, ele também etc. Eles podem ajudar os Philippos. Elas podem subir a foundationardamente. Todos ele têm paz . Todos há seja precisozymza. acialidade mas eа ter as eras? Então, o advogado pode ser levado no tribunal, explicar e orientá-lo. Mas há uma negociação direta com o Estado, se você conhece que há um desacordamento, ou que há um desacordamento. Porque, como eu vi, eu falo que há um desacordamento, o que é um desacordamento é arrangado. Então, o Estado pode fazer um desacordamento para negociar com ele. Para explicar, por exemplo, o que há um desacordamento que eu tenho com a França, por exemplo, o desacordamento. Mas isso é preciso, porque talvez não se arrangem a economia e a pêche. Então, vamos falar. Não se preocupe. Não se preocupe. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. Não vou falar. Não vou falar. Não vou falar. Porque a negociação, é uma forma como a gente que deixe-la. Não vou falar. Não vou falar. Eu falo que o trabalho é muito importante, é que a gente tem uma equipe de tec, e também tem que ter um serviço que a gente trabalha com as drogas. Quando a gente sair de um acordo, a gente pode ter informações sobre isso. Porque, por exemplo, a gente pode sair de um acordo de hoje, mas, por razões materias, a situação do tempo como se vê. Por exemplo, esse relatório anual pode ser devido ao mês de março, mas o muito tempo no mês de dez e dezembro, entre o mês ou o mês de dez e dezembro, eles não conseguem se apoiar. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Mas não é opção. Bom, vamos lá. Mas nós estamos falando. Eu tenho um convite para você. Ela é como Enfant Soleil. Nós vamos nos ver. Vamos lá no nosso plateuco. Bem-vindo. E obrigado por ter aceito convite. Eu tenho um livro que eu vou falar. Eu vou falar sobre isso. 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 Para o Enfant Soleil. E agradecer. Obrigado. Então nós vamos lá. L'ONJ. O que nós vamos lá. A Portel. Como as associações. Para agir para o bem-estar dos outros. Eu gostaria de falar sobre o projeto de Croix-Rouge, porque é o ONG que você conhece o Adunabê. E o projeto de Croix-Rouge é o que você conhece o gilet que você conhece, é o projeto de Croix-Rouge. O projeto de Croix-Rouge, como o Sénégal, é o que você conhece, você conhece o projeto de Croix-Rouge, como o projeto de Croix-Rouge evoluiu para o Adunabê. Isso é muito importante porque o Croix-Rouge existia. O projeto de Croix-Rouge foi criado há 100 anos depois que o projeto de Croix-Rouge, mas o projeto de Croix-Rouge nos consenso. O projeto de Croix-Rouge foi criado em uma cidade de Bireville, em Roosevelt, como uma sociedade nacional. Nós chamamos de uma sociedade nacional. Nós chamamos de Fédération Internationale de Croix-Rouge e do Croix-Rouge, que é o FICR. Nós temos uma organização de CICR. Nós temos uma organização especializada em uma sociedade. O projeto de Croix-Rouge é o Sénégal, dirigido pela ex-presidente, Mme Bafouba, que é uma gestão de pirâmide de alta e alta. Nós temos uma organização humana, uma organização material e uma organização financeira. Mas como essa questão é a questão de fazer uma organização humana, eu vou falar porque... Nós temos uma organização de CICR. 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 Então, não podemos fazer uma organização de CICR em nome em caso de precisão. Parece crinomναência de CICR. Um programa que eu sei. Agora a gente quer dizer que um branco não nos conhecemos. Mas muito mais... O programa. Como agora você não vai falar a atenção da fiscalia? Vocês vão ver, vocês. Vocês estão aqui fazendo uma coisa assim, vocês estão no movimento voluntário para nós os interessados, para que você gostasse deerença, e para que vocês gostassem disso. Certo-teu, vocês gostaram? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Nós não podemos falar sobre isso porque é o Estado que se engajou. Eu vou fazer isso. Quando você se engajou, você pode fazer isso. Nós podemos dizer o que você disse isso. Obrigado ou não gostei. Obrigado. 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 Eu vou fazer isso. Eu quero agradecer a Issa Diagouké como é o seu nome da infrared, os de Saransom, que é isso. Ela é a diploma de Enfant-Soleil doce. Ela é diplomaca em Aparente de Diop e da Faculdade de Sciences e lhe estalista de gestão. Ela é consulta em gestão administrativa, financiera e contável. Ela é apresentando as oficias sobre desenvolvimento econômico e social. Por isso, eu quero agradecer o que você trabalha com ONGI para fazer a bem as atções. Obrigado. Muito obrigada. Eu estou aqui muito bem. Nós somos uma associação, Enfant Soleil, mas nós falamos como a ONG. Ok, mas você tem a vontade de se tornar uma ONG? Não, nós somos uma associação, legalmente construída, uma grande associação, que trabalha com seus partenários. Então, hoje, Enfant Soleil, está trabalhando com seus partenários. Então, com os mestreiros. Porque, hoje, Enfant Soleil, está fazendo isso. Ela está fazendo isso. Ela está fazendo isso. Ela está fazendo isso. Porque as crianças, as crianças, elas estão com a trisome 21 anos, de autismo, de DMC, e sejam com os primitórios. Ela está fazendo isso. Ela está fazendo isso. Então, como vocês sabem, eles estão aqui, ela estão no coração, elas estão no coração. Ela tem que ter uma única coisa, que os pais, que elas estão no coração, para que os pais possam. Então é isso, nós temos partenariats principalmente com os privados, porque você sabe que as sociedades, as entreprisadas, as pessoas, que são as gestionadas, que são as gestionadas, que são as dotações sociais, que são as causas nobles, ou que são as visibilidades. Então é isso, nós temos partenariats, a sociedade, que são as empresas que conhecem, e que são as gestionadas. Nós temos partenariats, eles estão tentando, porque eles estão tentando, não tem o estado. Você está contando o Ministério Público? Eles estão interpelando. Porque se vê que os pais, os pais, os pais, vão ver que os pais, nos Sénégal, vão prestar a fazer isso. Eu tenho recebido... Tudo o que eu disse, foi que os pais, eles têm uma prisão em charge, mas em escolas privadas. Mas a primeira, a primeira, a primeira, depois a meu programa. Não é isso mesmo! É tudo isso, o que eu posso dizer... Mas isso é para que os pais possam ir à esse público. Não é muito mais o público, e a mesma escola vai ter em charge. Então, você acha que as em chargeiras? É isso aí, eu vou vir aqui. Porque aqui, nós precisamos de um grande barra. Porque se você quiser ver o privado, por exemplo, duas ou duas escolas privadas estão aqui com a especialidade. Nós somos muito maisons. Mas nós não somos maisons. Quando você vê, a maioria das pessoas, a gente pode fazer uma escola. Porque é muito caro! Nós somos maisons. Nós somos maisons. Nós somos maisons. Nós somos especialistas. Formação muito boa. As nossas voluntas. Mas se vão sair para casa, Então, todos os nossos alunos podem ir à escola ou aos hospitais aqui, para que eles possam ir à casa, para que eles possam ir à casa, para que eles possam ir à casa. Para isso, nós temos partenariado com todos os meus alunos, para que eles possam construir os nossos centros. Por exemplo, as maisons jaunes, eles estão fazendo uma das escolas, então eles estão no hospital do Jú, para que eles possam fazer uma escola, eles possam fazer uma escola, para que eles possam fazer uma escola. Mas, a gente, por que você não vai para as ONG? Para que você possa fazer uma das maisons jaunes? Uma coisa que você conhece é que a Sénégal deve ser feito na torre-se. Se você conhece que a uma criança autista ou imc, ela pode ter que eu, minha criança, não pode ter que me chamar, e também pode ter que me traitar. Inch'Allah! Isso é tudo isso. Eu posso te dizer que você possa ter um filho de infância mais é um filho de vida, que eu não sei que é que você conhece que você conhece que você conhece que você conhece que você conhece, que você conhece que você conhece que você conhece que você conhece que você conhece. porque o que você faz isso é que você faz sensibilização e campagnes porque quem sabe, você consegue fazer isso porque você consegue fazer isso todo mundo, quem sabe que vocês conseguem fazer isso nós, nós vamos fazer isso porque nós somos uma pessoa uma ONG, uma ONG então, para mim, vocês estão na casa você está na casa é um bilhão, um bilhão A coisadinha para não saber como você escolheu seu domínio de acción. O domínio do Criar Rouge, você escolheu qualquer país ou seja cidade em Criar Rouge? Bem, vamos lá para agir. Nós temos um conceito que é que sem o propósito o Criar Rouge, mas o Criar Rouge do Sénégal pode ser auxilio de poderes públicos. E que todos os necessários são recensos e sensíveis, nós devemos ter um acordo com a oportunidade de fazer um contato de dois-montes, e de uma forma de um programa para nós, então, todos os que nós temos uma catástrofe natural, todos os que nós temos a guerra dos Sénégalos, todos os frontos, mesmo quando vocês viram as manifestações que eles passam, ou seja, estamos jogando no terra, com um cheval entre as forças de l'ordre, as forças de l'Evang e os manifestantes, nós somos um fãs, nós somos um fãs, Porque nós, com a devise como securidad, devemos salvar sem succombar. A população, devemos acessar e podermos ter parte. Isso é só para ser sanitaria. Mas nós sabemos que a gente está aqui. Às vezes, quando a gente está na casa, quando a gente está na casa, a gente tem que ir à casa, a gente tem que ir à casa, a gente chama de companhia para intervir as pessoas decedidas. porque é uma compreensão o que é isso mesmo a compreensão é que as pessoas que se identificam as pessoas que identificar committed o que eles conhecem quem é o que é que eles turnedam essa nos corações já que a nos corações é que nos fausas permite que eles entendem um síntese se olha em outros pais Ninguém é conhece os países brasileiros, eles são chamados de croissance rouges. Os钱 de cristais são chamados de Israel, mas da maioria das países que nos ca惡los, os cumpridos ou prosessais têm a coragem rouges. Mas a coragem diz que ficou na coragem dos que estamos fazendo, desde uma coragem vertical, sem a coragem horizontal. Mas elas são 5 quadrições superposados com uma caça de torres. E a três quadrições ganjões dourados com um trigo, Então, nós temos que fazer a cora rosa. Como eu criei a cora rosa, os drapeu suíço é uma cora blanca com o fonte de rosa. E para dar um homagem, eu tenho que interviver a cora rosa com fonte de rosa. Mas eu tenho esperança, eu tenho esperança. Eu não souvete, eu não souvete. Não souvete, eu não souvete. Você viu isso? Por favor, não. Eu não sei. Eu não sei. Por favor, a gente diz que a Croix-Rouge, eles estão lá para dizer que eles são humanitários, mas a sua missão é de evangelizar a população, a-t-a-dia que eles gostam de mudar o cristianismo, para mudar a religião. Então, eles estão refratando a action da Croix-Rouge. Você vai filmar isso? Sim, sim. Porque as pessoas são regressões, mas se tem alguma informação, estão nas defensas. Mas, quando, como eu disse, eles deviam entender a sua missão, não nos quais passar vamos. Olha o tempo, o colocar a uma missão de sangue demas. Sim, sim, sim! Está tudo bom! Agora, como eu digo, a movimentão de eugênia, a afro-ráfico, a sua missão, a cora rouse. Esses são escutismos, guêras, primos, os pionniers, o SNPAD, também as escutas musulmãs. Então, nós, a cora rouse, eles são chamados dos de mapas. Eu sou a sensibilidade em todas as escolas do Sénégal, mas não sei se você, eu tenho um coração. Eu sou a sensibilidade a falar para as jovens, as jovens, se derrubar, eu tenho que falar, mas se derrubar da vida. Mas, sobretudo, eu tenho que ser a jovens de vida da vida da vida da vida da vida. Eu tenho a sénégal, eu tenho uma vida da vida, mas não sei, eu tenho que ser a vida da vida. Como se derrubar da vida? Se eu me permitir, eu vou te ouvrir essa frase. Vou te dizer na primeira frase. Unions de chœur dentro da solidaridade agissante. Eu tenho que dizer que eu tenho uma ajuda para o meu filho, quando eu tenho que fazer o meu cozinho. Minha action é sem fronteira, minha raça universitária, minha patria é a mim. Meu dever é o bem, minha coluna é um exemplo para todos. O malo de cada um e o meu, é meu amor compartilhado com meus irmãos. Senegalais, eu devo ser modelo, disponível, eu devo ser ao serviço de todo mundo. Unions, fraternidades, solidariedades para todos os povos. Est-ce que vocês entendem com nenhuma connotação religiosa? Não, mas é verdade que, auparaventmente, quando vocês ouvirem o Criar Rouge, como criança, vocês entendem que é uma escola católica. Antes de me explicar, a minha missão de Criar Rouge. Eu pensava que apenas os católicos precisam ir à Criar Rouge. Automaticamente, em tant que sérégalais, vocês entendem com a escola católica. E assim que a minha pergunta, eu queria falar sobre vocês. Por exemplo, nos casos os mais particulares. Como eu, por exemplo, eu tenho um problema, ou uma conversa que tem um problema, tem um problema com o sapeiros-pompiers. Mas, Criar Rouge, eles não vão intervenir. Vocês não vão falar diretamente, ou vocês vão virar um problema com o sapeiros-pompiers. E se você não tem um problema com o sapeiros-pompiers? Não vão virar um problema com o sapeiros-pompiers. Porque, por exemplo, se você não tem um problema com o sapeiros-pompiers, vocês não vão ver as dificuldades. Vocês não vão virar um problema com o sapeiros-pompiers. Porque, nós precisamos de salvamento com o sapeiros-pompiers. Não há um problema com o sapeiros-pompiers. Sem problemas com o sapeiros-pompiers. Vocês não vão virar um problema, mas é muito difícil. Eles precisamos de salvamento com o país. Eu precisamos de salvamento com o sapeiros-pompiers. Então, o civil, o ministério, o paramilité, o civil, você precisa de um lugar que você me deu muito tempo. Então, você precisa de 100 dias succombar. Nós precisamos de material, todos os voluntários. Des vezes, você precisa de transport, porque o voluntariado é não é benevolente. Então, nós precisamos de um lugar para diminuir os homens. Agora, nós precisamos de um lugar para os representantes, responsáveis, jovens e voluntários. Nelly tenso também disponível. Nós precisamos de um lugar para entender o perdimento. Hai um número verde. Nós temos a 그렇게 Então a gente fala freedom? Minha casa está na escola dormida. A gente tem um gestão de 1º secours. A gente tem um jovem. A gente tem um jovem. Então, você escrevemos antes? Não, porque há uma parte, há o produto administrativo. Quando a gente tem um pacote, a gente tem um pacote, a gente tem um pacote, a gente tem um pacote. Então, se eu explicar. Por exemplo, se você tiver um problema, ou se você tiver um problema, ou se você tiver um pacote, ou se você tiver um pacote, se eu tenho um pacote, se você conseguir um pacote? Se você conseguir um pacote, se você conseguir um pacote. Tem um pacote, porque o material material, não é um pacote, não é um pacote, não é um pacote, não é um pacote. Mas nós, nós, também temos um pacote, não é um pacote, não é um pacote, não é um pacote, não é um pacote. Então, nós temos um pacote, mas caros, nós temos um pacote, mas uma coisa mais uma coisa, Os aguardem as lojas e tudo isso, eles estão inovados porque eles estão vendo aí nós, o Roy Darkland, onde eles estão. Eles estão fazendo isso, e quando tem uma manifestação, o Amigamou, o Magdal, o O Pro, porque nós ficamos em um primeiro socorro. Mas você vê que eles estão perfeitos como eles dizem. Eles estão fazendo isso, eles estão fazendo uma moto, eles estão fazendo um enfermo, um mestreiro ou um socorro. Eles estão fazendo isso, então você vai voltar para a-t-il fazer a-t-il com a licença de policiais... Então, era o segundo socorro. É importante. É importante fazer a comunicação para que possamos fazer o material que possamos fazer. Então, eu quero dizer que nós temos aqui uma missão específica de Amnesty. Est-ce que Amnesty é a uma missão que nós fazemos? Ou, por exemplo, se nós no Sénégal, a missão que você fazemos a missão específica? Como você está no Sénégal? Qual domínio que você vai fazer? Qual é a possibilidade de escolher sua prioridade? Por exemplo, no Sénégal, os membros de Amnesty, eles escolheram a prioridade. Cada ano. Cada ano, nós fazemos a Assembleia General. Para definir suas prioridades. Nós fazemos a prioridade. Por exemplo, a prioridade. Por exemplo, nós vamos trabalhar em Albinos. Porque eles também têm estudos. E a dificilidade. Os membros de Agencia. Os membros de Agencia. Os membros de Agencia. Porque eles são muito carros. Ou sempre disponíveis. Então, nós vamos fazer isso. Para subvencionar esses produtos que eles usam. Porque eles não são muito carros. Porque eles não são muito carros. Porque eles não são muito carros. Mas são muito carros. Para que eles não são carros. Mas, o pessoal, eles fazemos um trabalho mais carroso. Mas, o pessoal, eles fazemos um trabalho mais carroso. Porque cada ano, eles criam cartes de Noel. Para que eles criam cartes de Noel. Eles criam cartes de Noel. Para que eles usam. Porque eles usam de preço. E o benefício também é para acheter os produtos. Então, eu acho que nós vamos falar sobre isso. Eu espero que vocês estão trabalhando comigo. Sim, há muitos médicos também. Eles se envolvam ao seu lado, para se sensibilizar para o que vocês estão trabalhando. Então, a questão do Albinocê é uma prioridade. A prisão, a assuramento de prisão... Você tem que... Você tem que o pain na planche. A prisão no Sénégal? Sim. Surtout, nós construímos uma prisão. Porque o problema de prisão aqui... É muito importante. O primeiro problema é que nós vamos fazer uma prisão para a prisão. O Sénégal, não tem que construir uma prisão? Porque, no intelecto do Sénégal... Nós estamos entendendo que a prisão para a prisão? Mas o presidente, não tem que ir para a prisão? Não tem que ir para a prisão. 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 Quando construímos uma escola, nós vamos fazer uma prisão. Não tem que ir para a 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 prisão. Bem, isso é uma súa. Uma dúzia que tem que ir para osos. Não tem que ir para não. Não tem que ir para osos. Não tem que ir para a prisão. Há 19 alternativas que possam ser como um homem e não iria para a prisão. A verdade é a verdade. Isso é muito importante. Ou seja, há muitos. Por exemplo, uma criança que deve ir para a prisão, quando ela está fazendo essa situação, ela deve-se confiar os parentes ou as estruturas. Mas... Foi muito bom. Nós temos prisiones. Foi muito bom. Em outras áreas da área onde temos um secto para os pais, então as outras coisas que fiam, são mais que são mais confiados à estruturas. Estes estruturas? É que temos a de uma empresa. Por exemplo, o Ministério da Justiça tem um centro de educação, que conhecemos. Então, a prioridade de construção da prisão? Então, a prioridade de construção da prisão? A prioridade de construção da prisão e mudou aidän. e principalmente, que nós sabemos que, geralmente, nós somos os desenvolvimentos corporais e não precisamos de trabalho para a vida. Ou seja, nós somos os de sua privada. Sim, nós somos os de sua privada. Porque nós somos os filhos de vida e os filhos de vida, e os filhos de vida, nós somos filhos de vida, e a uma perda de escolaridade. Porque aqui também, os filhos de vida, eles são filhos de vida. Eu quero dizer, quem disse que tinha essa ideia de fazer essa ideia de fazer duas pessoas, que talvez elas possam ser uma classe, que elas possam ser uma classe. Isso é injusto. Eles tentaram de corrigir, mas isso é uma solução. Que solução? Uma solução, quando a gente com a gente, não pode voltar, mas não pode voltar. Mas, quando a gente com a gente, a gente perde uma semana depois da situação, principalmente para fazer que já tenha um filho de uma pessoa. Mas o que é justificado? Mas a repressão, nós temos uma repressão e a repressão, nós temos uma repressão e a repressão e a repressão. Ao invés de compreender e encontrar uma solução negativa. Nós temos uma repressão e repressão e a repressão e a repressão. E, principalmente, nós temos uma repressão e a repressão e a repressão. Nós temos uma repressão e a repressão e a repressão. Então, nós temos uma lei em função da classe social? Nós temos uma repressão e a repressão. Como nos homos e ainda não usam, a repressão steal a classe social? A população indígena das pessoas com uma população indígena. Então, nós temos uma repressão. Nós temos uma repressão e a repressão. Nós temos uma repressão para ser regras que a lei seja改 alguma coisa? Para que as levas se adaptem para sermos realidade. Muitos, exatamente. Isso é porque nós também estamos trabalhando com os pais, mas tentamos também de nos ajudar, mas sem desresponsabilizar os estados. Porque nós todos fazemos duas ou três coisas. Nós precisamos fazer taxas com impôs para fazer uma missão de serviço público. Nós precisamos fazer uma missão de serviço público. Nós precisamos fazer uma missão de serviço público. Nós precisamos fazer uma missão de serviço público e de serviço público. Nós precisamos fazer uma missão de serviço público. Nós precisamos fazer uma missão de serviço público. Porque uma missão de serviço público, não tem um impacto no futuro. Não pode resolver um caso. Mas se mudar a missão de serviço público, por exemplo, hoje em dia, isso é possível fazer uma missão de serviço público. Nós precisamos fazer uma missão de serviço público. Assim que Nós temos que formar os homens para sensibilizar seus pais, organizar as atividades de escola, para atirar atenção sobre os impactos. Porque ele tem um impacto sobre os homens e todo o ambiente. Nós temos um impacto social sobre os homens. Nós temos um impacto social sobre os homens. Então tudo isso é a sensibilização. Mas vocês têm algum caso sobre as coisas que vocês sabem ou sobre as decisões de votar? Ou vocês achamam que as coisas que vocês achamam ou que vocês achamam ou que vocês achamam? Bem, vocês acham que vocês acham que vocês acham que vocês acham que vocês acham. Vocês assam que o ONG eram muito crossed, quem era paraவos fracos 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 fracos. G Tipp, Infan solie racos! Mas auxMO. Não, é apenas P&O. Ela tem umido aşallah até para resultar noolinja. Então paraÉ que todos eles acalibam into parte-la. Eles critiquem-se. Mas sobretudo. Eles precisam fazer uma reforma. Eles não podem fazer uma reforma. Eles não podem fazer uma reforma. É a população. Por exemplo, em 3 anos. Eles precisam fazer uma reforma sobre a prisão. Porque a minha ansiedade foi que... A prisão de todos os filmos prescerem. Ou os filmos prescerem. Os filmos prescerem. Os filmos são muito buraquentes. A quem tinha? Os filmos prescerem. Os filmos prescerem. A cada uma das que você pode fazer. Não, não, não. A cada uma das que você vai fazer... Mas, isso é que, em Dijapo, vocês... Mas vocês estão nos conflitos. Por exemplo, vocês não estão em desacordes, mas vocês têm uma dúvida e um problema, mas isso é um Estado de Japão, eles estão nos emposados ou não vamos comer? Sim. É isso mesmo, eles vão te dizer que eles vão te dizer. Eles vão te dizer que a gente se pode ter aposado, mas eles vão te entender. Vocês sabem o que vocês sabem deles. Agora vamos saber mais uma visão. Nós temos muitas observações de Amnesty. Eu vou acreditar que é que o Amnesty, o governo do shopping Hoje que é o governo dos homossexuais, é que nós nos vies falhas permissões não de oficializar, mas de homossexuais, vão evoluir como o governo do Sénégal. Nós temos um sistema de amnestia para financiar para ir ao Sénégalais, ao nosso domínio. Quando a gente que está emceinte, para defender as pessoas que estão na escola, nós temos amnestia para ir ao nosso domínio. Exatamente. Então, nós temos uma visão de amnestia ou de ONG. Nós temos que construir a amnestia, para se reconhecer que o amnestia vai finir carrémente para simplesmente respeitar o nosso domínio. Mas isso eu posso compreender assim. Nos homens, o que é que nós temos a dito é que se nos dizer, se tornem a sua forma, não deve lembrar do governo, o que nos empoderamento. Nós estamos apenas nos falacos. Nós temos que dizer que os Estados Unidos precisamos fazer isso. Os Estados Unidos precisamos fazer isso. Ou nós estamos fazendo isso. Isso é isso. O Estado, ele foi a aprovado uma convenção. Voluntamente. Quem forçou, ele foi a aprovado. Se inscreva no nível internacional, ele foi uma Assembleia Nationale, ele foi a aprovado uma lei de rectificação. Porque o governo estava a aprovado uma lei internacional. Mas se ele foi a aprovado uma Assembleia, ele foi a aprovado isso. Eu disse que o Sénégal foi a aprovado. Desde os lugares, ele foi a aprovado uma lei. Mas se, quando ele signing, ele foi a aprovada. A explicação da lei. A oxe, ela tem, ele foi a aprovado uma lei. em que vocês recebem a aprovado a minha lei, ele foi a aprovado. Eles foram aprovada. Você fala, você está apagando? Como você sabe de aprovado uma lei. Você colinnou as aprovado uma lei. O senhor sabe que as lei que votação é. Porque a cada vez que a gente faz émissão, há muitas lois, como o Bijo, que a gente tem que votar contra ele. Est-ce que vocês estão a topo para isso? Mas a topo para isso, é que todos os dias, é que o governo do Sénégal tem algo que faça, ou que tem um engajamento que faça, e respeita-se. Mas é muito simples, vejam vocês, quando vocês estão a fazer isso, vocês devem fazer isso, ou vocês devem fazer isso, ou vocês devem fazer isso, e vocês devem fazer isso, e vocês devem ratificar. Nós devemos ratificar isso, e vamos fazer isso, e vamos assemble. Porque não temos o poder, não temos o poder. Vocês devem fazer isso. Olha, vocês devem fazer isso. Quê é? Vocês estão a ouvir isso, eu estou aqui, vocês estão a ouvir isso. Oi gente, vocês estão a ouvir, vocês estão a ouvir vocês. Vocês devem saber se vocês estão, ou vocês votam realmente? Vocês estão todas? Vocês têm uma palavra que eu assisto à vocês de uma sociedadeaya, e que vocês são muito mais próximos. Nós não temos nenhum problema. Porque eu diria que as associações são uma aubene para a população, particularmente ciblada. Porque hoje, quando você olha, nós temos que nos associações, são todos os homens que são homens que são homens que são homens que são homens, e são homens que são homens que são homens. Então hoje, nós temos que ter problemas na sociedade. Porque os homens que são 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 homens. Porque somos homens que são homens que são homens que são homens de Deus. Todos os homens precisam nos atingir. Porque se deriva a desorado por causa de todos os homens que são homens que são homens que são homens e corretos. Somos homens que são 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 homens. Mas todos eles nos comprenez. Nós temos que ter problemas no sexismo que têm todos os homens que são homens. É o tempo da a classe, a sua escola, a vida, a sua capacidade, só da sociedade. Isso sémégaliza como uma tradição se sémégala, o povo é viajante. Não, não. No mundo é hoje, nós temos que fazer isso nisso. A sociedade, nós nos inúmeros é há um bello, fia e doetra-lo a liberdade. Quando nós temos um problema, ao contrário, quando nós vamos, nós não conseguimos ver o que está acontecendo, tentando olhar com o que está acontecendo, a gente. Nós temos mais uma dema mais que nós temos mais que nós temos uma ajuda. Porque nós temos uma associação que é que nós somos renaitrados. Porque quando nós temos um grupo que você conhece, agora nós temos quase quase 400 membros. Hoje nós temos uma família que fazemos um interesse, em nosso bar. Nós temos um trabalho social, que nós nos fazemos. Quem vai sair de casa, quem vai sair de casa, quem vai sair de casa. Grâce à Enfant Soleil, nós nos fazemos um trabalho. Nós nos fazemos um restaurante, Então, nós estamos organizando uma organização que cada semana, eles organizam um grupo Barça. Os pais têm um paciente que eles precisam de kinésithérapia, psico-motivista, orthophonista, ergo-therapia. Os pais têm um paciente que eles precisam de cacere. Então, vocês estão se chargeando de cacere. Os pais têm um paciente que eles precisam de cacere. Eles precisam de cacere. Cada semana, por exemplo, eles convidam um especialista para o grupo. Todos os pais têm um paciente que eles precisam de cacere. Agora, eles podem dar serviço para o serviço. Mas, você vê os pais que eles tinham um problema com seu filho. Porque esse grupo e este grupo é que eles precisam de cacere. Então, você vai fazer um paciente que eles precisam de cacere. E eles precisam de cacere. Então, infos, você pode ter uma pessoa que... Você precisa ter uma pessoa que precisa de cacere. Porque nós estamos trabalhando com esse trabalho. Nós estamos trabalhando com esse trabalho que você tem um problema. Então, nós não estamos comendo. Muito obrigado, Sr. Presidente Djamay Faye e o Primeiro Ministro. E o primeiro ministro, o primeiro ministro, o primeiro ministro. Vocês estão falando sobre a longa detenção préventiva. Muito obrigado. Hoje todos os morreram. Todos os morreram. Todos os morreram. Os morreram. Todos os morreram. Então, todos os morreram. Todos os morreram. M. Seck, por amnistia, nos condições, os morreram. Os morreram aqui no Sénégal, na casa. E o fato de que eles se sentem para uma prisão. Eu gostaria de ter uma intervenção. Porque você sempre nos fala. E eu tenho consciência sobre isso que os morreram. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu já estou contente com o que eu estou aqui. Porque ele é um partenário de nossa organização. E há muito tempo. Nós estamos trabalhando no trabalho em 2005. Porque quando você morreram, quando você morreram, quando você morreram, quando você morreram, para encontrar uma solução. Então, nós estamos tentando de passar pelo rap. Para, em primeiro lugar, organizar um concerto, na prisão. na prisão. Mas nós vamos organizar um concerto, no concerto, no concerto. Então, nós conseguimos que a questão das longas de detenção, é uma verdadeira questão. Então, nós começamos a lidar. Mas eu não acho que construir uma nova prisão vai resolver o problema da língua de transição. Mas eu não acho que construir uma escola na place da prisão. Sim, sim. Vamos abrir uma escola, um centro de formação, um centro de formação, um centro de formação, um centro de formação, um centro de formação que regrouca um centro de formação. Isso é algo que empêchou a prisão. Isso é a melhor maneira de prevenir. As pessoas dizem que quando a gente uma escola, um centro de formação, um centro de formação, um centro de formação, então isso é importante. Isso é muito importante. Nós temos que fazer a população carcária. Quando a gente faz a cartografia, são pessoas que não nos vêm dos almas, não nos vêm de resíduos, não nos vêm de fãs de resíduos, não nos vêm de quartiers précais, não nos vêm de centros urbais. Quando a gente, a gente, a gente, que é a gente que conhece, a gente que conhece, a gente que conhece, ou a gente que conhece, ou a gente que conhece. Então, a população carcária é maioritavelmente émustível de pessoas defavorizadas. E a gente que conhece, eles estão na interesse. Todos nós trafiquem da droga. Por que eles trafiquem da droga? Porque eles não têm dinheiro, eles querem subvenirem aos seus e seus pais. Eles se dizem que o Estado não me dá uma alternativa, eu estou a tentar descobrir, não para justificar isso, Mas é para dizer que é isso que a questão da formação e da educação é primordial. Então isso é isso. Mas nós temos uma população de 17 milhões ou de 18 milhões de habitantes com um total de 532 magistrados para gestionar uma população carcérale de cerca de 13 mil, segundo os números da administração pénitentiais. Mas o que é isso é um problema que não temos de resolver. Por exemplo, os números que a administração pénitentiais não são os números que a presidência. É um número que o número que a presidência. Sim, agora temos uma presidência. Então, você vai entrar na presidência? Então, nós pedimos uma presidência de uma presidência de um acar. Nós pedimos para o presidência. Os municípios políticos? Os municípios políticos não são os. Sim, eles não foram presionados. As pessoas são presionistas, elas foram presionadas. As manifestadas. As administradoras da prisão. Se não fornecer os coronavólicos, eles precisavam. Depois, eles estavam presionados. Eles estavam presionados. Nós esperamos que as autoridades, porque nós estamos no dialogue sobre a detenção, Nós precisamos fazer isso, preparar a inserção e preparar a inserção. E como eu disse agora, nós precisamos prevenir as coisas. Não há nenhum sistema. Nós temos um sistema muito preciso. O que fazemos, nós precisamos fazer isso. E não temos que fazer isso. Não temos que fazer isso. Não temos que fazer isso. Isso é realmente um sistema que devemos fazer. Não temos que fazer isso. Mas você tem que fazer isso. Mas você tem que fazer isso. Não tem que fazer isso. Isso é possível. Para que alguém que vai para a prisão, não tenha uma solução. Porque você ouveu alguém que vai para a prisão. Ou ela vai para 3 anos, 4 anos, 5 anos, e não tem mais não. Sim, mas é muito simples. É uma pessoa que faz isso. Ela não tem que fazer 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 isso. Nós não temos mais um gabinete de instruções. Se que nós precisamos fazer as regras, nós precisamos fazer as procédures. Porque nós precisamos fazer as procédures de assis. Nós nos indicamos, efetivamente, nas chambres criminelles. Mas isso não resolve o problema. Nós precisamos fazer uma política de antecipação. Por exemplo, nós trabalhamos sobre a tortura. A tortura é levante de inocentes em prisão. Há um problema dentro de um quartier. É que é cita-se de meurte, é que é de trafic de drogas, é que é de cocaína, etc. Então, nós temos, de novo, não há assistência judiciaira. A gente quer dizer que não há assistência judiciaira. Mas nós temos que ter assistência judiciaira. Nós temos que ter, mas não são as disponíveis. Não, eles não são disponíveis. E, nós temos que ter. em fato, não é acessível em alguns casos. E aí, a lei não é conhecida. Hoje, nós temos um problema para conhecer a lei e a justiça. Se as populações não conhecem os seus direitos, se as populações não são sensibilizadas sobre os seus direitos, por exemplo, você tem o direito de sermos plenhe. Você tem o direito de sermos plenhe. Mas uma mulher que não sabe isso, ou bem, em fato, que a medo de ser téréotipado pela sociedade, ou seja, não é cumprindo a polícia, sem por tanto considerar o mal que o mal ele lhe fez. Finalmente, nós não conhecemos a lei. E se não conhecemos a lei, isso é uma atrapa também. Nós temos um problema, vamos, vamos, vamos. Eu aprendi, que há um testo, há um demônio, há um demônio, nós temos um búmi, 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 como a demônio, como a demônio, a demônio, que é um búmi, há um búmi, há um búmi. Para que acontece, você tem um búmi, nós temos um búmi, para que você acesse, Quando a aprofito das coisas, o intério de reterter as leis, é verdade, é o mesmo que isso é tratado. Mas isso tudo é mais é que aqui, o que a lei de reterter, nem o governo de essas fundas... e finalmente, quando você vai na governança de esses fondos, você vê que não está um não há de política de antecipação da réincerção porque a réincerção, a antecipa a prévenção ou a antecipa um milho carcémico mas também, tem que se adaptar as informações aos precisos não há de dizer que os carcémicos são mais que os carcémicos são mais que os carcémicos são interessados também tem que ter em conta de outros outils que existem mas por que a gente se interessa à a cultura hiphop? Porque é uma cultura muito perto do mundo carcémico o mundo carcémico inspire os artistas do movimento hiphop a cada vez se diz que as soluções podem ser hiphop então nós temos uma solução transversal nós temos uma solução sobre os filhos e os autistas por exemplo, a primeira questão não é regalada pela medicina ela é regalada pela família eu tenho uma senhora que foi océitada pela família ela é regalada pela família ela é regalada pela família ela é regalada pela família mas a considerada como todo mundo ela nunca sentiu ela nunca sentiu ela era muito feliz ela era muito feliz ela era muito feliz eu me ouviria aqui e ela é regalada pela família e mesmo a maneira de construir uma casa pois agora nós temos um apartamento e nós temos um dos agora nós temos um direście Es hogy menoses o início, danos pouco �ésorолнentes... Assim, falando que numa criança... na nodig! Qualquer crítica hábdua... Estamos acordados doformados. Também, para mesmo terminar, é preciso reconceptibilização. Estás aussi would remembered aquele tipo de menê um pouco. Que não seja assim, ainda não tem vez, não faltam judges iferem, a igualdade da pele, Isso é uma maneira, mas você não tem feito de maneira de fazer eles expressamente. Então, para mim... Em fato, as pessoas têm uma discriminação positiva. Para mim, nós não devemos nos distinguir de nós. Bem que eles possam nos distinguir, eles têm um trabalho excelente, a escola, eles associam os artistas. Quando você associa os artistas, você faz isso. Porque eu tenho uma música transversal. Então, eu fiz uma prestação para o hospital FAN, o hospital psíquiatra de FAN. Eu fiz uma prestação para o WOKAM. Com a música, você sentiu que eles se encontramam. Eles gostam de dançar, eles estão felizes, eles gostam de bem viver. Então, em fato, nós temos uma sociedade, a reúna, mesmo nós temos um caso. Então, nós temos um caso. 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 Então, a questão do imaginário. Como nós percebemos a nossa justiça? Como a prisão deve ser? Porque nós temos um caso. Porque nós temos um caso. A prisão não é tudo. A prisão não é tudo. Então, nós temos um caso. Então, nós temos um caso. Nós temos um caso. Então, nós temos um caso. Nós temos um caso. Então, nós temos um caso. Então, nós temos um caso. Nós temos um caso. Então, nós temos um caso. Então, nós temos um caso. Nós temos um caso. Nós temos um caso. Então, a solução. Isso é um caso. Um caso. Eu vou falar sobre o Enfant Soleil, é uma discriminação positiva, mas o soleil significa a joia, a luz, a clareta. Ao contrário, nós somos chamados de Enfant Soleil para sublumá-los em alguma forma. Porque nós somos chamados de Enfant Soleil com inteligência especial. Nós somos chamados de Enfant Soleil. Nós somos chamados de Enfant Soleil. Nós somos chamados de Enfant Soleil. Então, eu só queria que nós estamos falando sobre isso em casa. Mas você sabe que ele tem um problema extraordinário com seus filhos. Eu me disse que é que é que a lei pode acontecer? Ou é que o Estado pode acontecer? É uma questão da mentalidade. Nós somos filhos, nós somos filhos. Nós somos filhos, nós somos filhos. Nós somos filhos, nós somos filhos. Mas a gente, nós somos filhos e as filhos. Como nos filhos são vantes, ela quer fazer isso em casa. Você sabe que ela faz suas filhos nos filhos e outra? É que eu falo, você quer dizer que eu concreto... Isso é extraordinário. Nós somos filhos assim, quando você faz chápeiras a ouvir uma criança. Nós somos filhos, eles dizem prevêtais. Se dizemos que as filhos as filhos sauvais quemão estábava, ela dizia dele a falar que queriam a viver. E por que é que fomos dracetais? Depois eles falam, que eles falam em suas famílias. E assim eu a ideia de que eles falam para lá. Os mais também adiávam. Eu tinha uma pessoa que soa que não ele! E quando eu pra entender, eles estavam aproxas, porque eles falam. Como e contar uma coisa. Se trata os inglês às vezes. O charlatanismo, isso não e o ensino! Os filhos não estão na segurança. Então, ele disse que ele deveria entrar na casa... O qual é as pessoas que estão organizadas? Ah, eu não sei. Eu gosto muito... Na minha mãe, eu não posso segurar isso? Ele poderia precisar de um paciência mas como eles. Mas o risco que eles estão aqui. Para que eles não pudessem... Foi o que eles estão? Ele não tem mais... Não tem pausse, mas eu digo que não sei o que pensam... Eu não sei, mas é só o pessoal. A gente, eu não sei... Mas aqui... Quando o encadar... Vamos falarmos, nós fazemos muitas manias... Uma série sobre todos os handicapados, que você pode ir no YouTube e ir no YouTube. E todos os que você conhece a vida e a solução que você pode ir no YouTube. Então, você pode ir no YouTube ou buscar o SSP ou o TFM. Você pode ir no YouTube. Eu quero revenir um pouco sobre o tema que você conhece hoje. Você tem uma transmissão sobre a crise, crise e famine. Qual o risco você pode ir no YouTube? Sim, o risco é que você pode ir no YouTube. A gente tem um problema de comunicação que a gente tem um problema. Como a gente tem um problema. Mas não é, não é, não é. Você precisa informar, educar e comunicar para um comportamento comunitário. Nós, de vez em, estamos fazendo isso. Nós sabemos o que é isso, não é. Não tem nenhum problema, mas não é. Porque o centro de Graef, que é Amir Batuta e Amir Tambaí, eles trabalham no centro de trabalho. Nós não somos trabalhadores, mas se tornamos. Mas se você olhar para o trabalho, você pode ir no mercado de comunidade. 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 Então, nós estamos indo para a gente para não ter a honte de missão. Então, para ir para a gente que não tenha uma honte de missão ou tenha um guarda em seu pésor, nós podemos troper a não assistência à uma pessoa em taxa. Então, ela vai para o meu irmão. Então, nós vamos para a gente para não ter todas as informações. Porque depois a gente que estiver iniciou a com a Covid, a passada por causa da pésorada, a gente que foi virado por causa da Covid. Isso é traumatizar, não é? Sim, sim! Não se traumatizei como se fosse. Antes disso, eu souvivemos em 2002, nós tivemos muitos de pessoas que tiveram problemas de risco. Nós trabalhamos no hospital, quando eu estou trabalhando com as pessoas que estão no hospital, então nós estamos exposiados, em uma fronteira, eles recebiam balas perdidas. Você não protege seu giletado? Sim, porque o giletado é identificar e proteger é uma fierté. Mas, às vezes, nós somos tão protegidos que nós somos tão protegidos, que nós somos tão protegidos, que nós somos tão protegidos, que nós estamos fazendo uma ambulância, que nós somos guerreiros. Nós tivemos um voluntário perdido ao Mali, depois que nós fizemos um accidente, mas em Palestina, que nós somos móveis chamados de CICR, que nós somos responsáveis para as voluntárias, por umhtalismo em coragem, que nós somos fatihidos. Sim, a cada vez que nós somos processos com as renas eia, ou com as segurações com as raras, lá em um character, nós somos tão protegidos, nós somos tão protegidos, nós somos sossegados, ou com as segurações com as drives, mas mesmo que nós sabemos que nós somos as segurações com as segurações com as begeleções, nós temos que respectámos os nossos droitses, Então, a gente que vê que é isso, quando a gente tem um milho de favoris. Quando a gente tem um milho de favoris, se você tem um milho de favoris, se você tem que fazer isso, porque você não sabe como a gente, mas que a gente não sabe como isso. Às vezes, você vê que eles têm um milho de favoris, que você tem um milho de favoris, Porque temos uma das valeuras sociais, que são bem os outros, e que é prejuízo, as mais que temos um milho de saúde. Então, eles se levam para a razão da sociedade. Eu digo, você trabalha muito bem, No sul do Sénégal, no caso de Casomas, na região de Zingen-sur-Colga, no sul, etc. Isso é muito importante que eles chamam de Tolozoniomy 21. Porque eles têm uma mentalidade. Eles têm uma mentalidade. Eles têm uma mentalidade. Eles têm uma entenda de Balengara. E o Toba é um medicinho moderno. Isso é um chromosome 21. Ele tem uma modificação. E se olhar para o Toba, os japones... Eles têm uma política. Então, devemos nos sensibilizar. Mas temos o problema atual. Eles têm um problema atual. Nós temos um problema atual. Eles têm um problema atual. Mas por isso, eu admiro. Nós temos um trabalho que funcionar. Para o Toba é um trabalho, nós temos um contratos do CDD. Como toda as associações, temos um problema administrativo para o Toba. Mas mas essa é de reforçar. Porque nós temos uma ex-presidente que tem um trabalho para o retraté. 10 anos depois disso, a gente tem que ter uma experiência de cada dia, com a carreira de adressão que a gente pode chegar lá dentro da casa. Figue-se, o trabalho da Colarou Sénégala, os trabalhadores têm um salário de 8 meses. Você tem um problema financeiro? Mas há muitos problemas, há muitos problemas, mas há muitos problemas. Nós fazemos muitas dificuldades, porque nós somos de mission, mas eu tenho que fazer isso. Mas eu trabalho no hospital. Mas eu trabalho no hospital, mas nós temos que trabalhar com a administração. Há quase 8 meses que o ex-presidente, a gente tem uma gestão financeira e administrativa. A minha casa vive com dificuldades. Porque a gestão administrativa é só que você gostaria. Você tem que ter uma gestão financeira? Sim, eu vi a uma gestão financeira. Uma gestão financeira, tem originais diversas e variadas. Para a sua gestão financeira, a gente tem que ter um cuidado de sombra. Nós precisamos ter uma gestão financeira. tem que funcionar o funcionamento, trabalhando no trabalho, mas sempre foi um problema imensso de gestão administrativa, financeira e imens, mas também é o Nathango de Diggens, ele está criando! Isso é esse Nathango de Diggens! Mas não vou poder fazer isso mesmo! Por que não posso falar isso, mas não é porque eu sou uma mulher, mas é porque eu sou uma boa gestionária! É tudo assim! Mas vamos ter que ver aí! Você parece uma cidade de Nathierre Goury. Você parece uma cidade de Nathierre. Você parece uma cidade de Nathierre Goury. Você parece uma cidade muito clara. Você parece uma cidade muito boa. Você sabe que a nossa mãe pode falar com isso mesmo. Você sabe que a gente não sabe. Você sabe que a gente não sabe. Mas vamos, vamos. Eu quero agradecer a gente de atenção. Por que você precisa dizer que você é da Croix-Rouge. Então, vocês têm uma estrutura, que vocês têm facilidade para ter soluções para esses problemas. Talvez vocês têm um problema de administração, para fazer o financiamento. Mas, em parlando da população, vocês têm um engajamento para a sensibilização? Porque, o que a gente pode dizer, atualmente, tudo é digital. Est-ce que Kourabu, eu penso, a digitalização, essa sensibilização? Eu penso, ainda mais longe, os réseaux sociais, os ONG. Mas, eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, que os ONG possam trabalhar com as influências humanas para que o seu message passe muito mais sobre a civilização. Mas eu quero dizer, eu tenho um risco que você vai encontrar, muito sobre a aplicação da sua missão e como você pode fazer para ajudar vocês? Em geral, eu tenho um risco. Tem um risco reputável, e um risco físico. Porque, quando tem organizações como Amnesty, Infant Solé, Croix-Rouge, são organizações de membros que são que são que nos organizações, que são que nos conhecem para entender. para fazer o que eles gostam de fazer. Por isso, nós temos um espaço para que todos eles gostam de fazer, que todos eles gostam de fazer, que todos eles gostam de fazer, que isso impacta muito o trabalho. E então, é importante também que nós tivéssemos um espaço para fazer, para explicar o espaço. Porque quando eles falam, eles falam, eles falam, eles falam. Os governadores, eles falam expressão. O que vocês falam, eles falam sobre isso. Eles falam que eles falam. Eles falam sobre os seus a eixos. Eles falam sobre isso. Eles falam sobre isso, que levam a um trabalho. O que eles falam, eles falam sobre isso, E isso é importante, que as as organizações deles, que são realmente as companhias, de acordo com os seus anúnios. Porque eles falam sobre o c jadição de Senteri ou a social inirim, ou outros falam sobre isso. O governo não tem responsabilidade de qualquer organização que ataca frontalmente para mobilizar os militares ou organizações. Ou seja, nos partenariados não são financiers. Porque agora há muitas organizações financeiras. Porque as organizações financeiras, ou ambasadas, ou organizações. Porque as organizações financeiras não vão trabalhar, ou não vão intervenir. Ou vão agir. Nós também somos para continuar a existir. Nós somos refractores. Nós somos refractores. Ou nós temos que fazer os militares. Os militares. A reputação é importante. Todos nós estamos envolvidos contra os militares. Alguns militares nasceu em Sénégal. Já estavam empratávados por Sénégal. Ou seja por estar preso em Dereza. Os filhos deles foram conquistados. Os políticos foram nos Sénégal. Por isso é um país que não era de segurança. Eles não tinham que ser venacêas? Eles não tinham que ser venacêas, não tinham que ser venacêas. Quando a partir de 2021, 2023, 2024, era o inverso. Os senegalus foram venacêas para que eles não sejam. Só porque eles eram militantes ou que eles estavam defendendo as causas. Ou que eles não tinham que ser venacêas. Então, se você não pudessem fazer isso, eles não tinham que ser venacêas. Então, o YouTube não é o jogo, o jogo é como um artigo, quando um jornalista publica um artigo, o livro que você faz o afirmamento, Então, o livro de resposta. A ver, mas mas faz o livro, porque eles falam que eles falam sobre o livro, eles falam sobre o que é que eles falam sobre o livro e o livro. O tempo de falando, o Sinal de vocês não têm essa responsabilidade, ou violam esses dois-vos, mas que eles falam sobre isso, eles não têm essa pergunta, eles não têm a razão, eles não têm a razão. As pessoas podem se trompar, eles podem se trompar de boa forma, eles podem se manipular. Mas eles podem fazer isso porque eles precisam servir os citoyens. Os citoyens que eles querem saber, podem se compreender e podem participar também. Porque quando os citoyens participarem, eles podem participar da organização e estados. Isso não é necessário. Isso não é necessário. Os citoyens que eles estão. Agora, para eles ajudarem, eles precisam ter um cadro. Por exemplo, desde dois ou três anos, eles trabalham para fazer uma lei que organiza a defesa dos direitos dos direitos e proteger eles. Quando a defesa dos direitos 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 dos direitos. Mas como um índiguinho ou um cadro, um socialismo. Eles tem que defender, dizendo que eles também começaram a fazer um tipo de rodrigo. Porque eles não sejam como uma organização, um cadro, um parce que eles estão defendidos. Porque eles também, eles falam com o beginning, a gente nas histórias de troco da russa, Se formarem a fazer um tortuo da rgua, e a gente que viveu, e a gente que viveu, Mas se tortuam aqueles cadros, eles podem dizer, os afansozinhos, eles vão acompanhar o trabalho como uma pessoa que viveu, os americanos, os americanos são os outros direitos complexos... Os americanos também são os direntios do que viveu... Se a fazer isso, eles se estigmatizam. Ou eles falam sobre isso, como se arrangem, depois de sair daqui. Então, o Etat, Basileiro, já disse, Basileiro Damaéfei, com o senhorco, o primeiro ministro-président, o que eles poderiam fazer é que a sociedade civil tem um projeto parecido. Isso é que os seus precisos e que eles precisam proteger. Por que eles precisam de impunidade ou que eles precisam de reglas. Eles precisam de proteger para eles que eles precisam de reglas. Então, eu vou falar sobre o tempo. Malal, para você, como você trabalha com ONG? E qual é a importância com a missão de hoje em dia? Sim, primeiro, um acompanhamento técnico. Porque um acompanhamento não é necessário um acompanhamento financeiro. Um acompanhamento técnico. para que, se levante no espaço público, não falasse n'importe o que. Tem também um acompanhamento financeiro, como Amnesty, Ossewa, Prince Klaus, que é um acompanhamento técnico, um renforcimento de capacidade, mas também que é isso nos permite de derrubar o que nós podemos derrubar sobre o território. Obrigada. Obrigada por ter vindo. Antes de conversar, vamos falar sobre o Black Fatwa. Nós somos crianças, mas são os seus sociais, que são as redes 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 sociais. Você tem a questão sobre o ONG e as redes sociais? Sim, porque nós precisamos de fazer o ONG, que são as defenso dos de homens, que são as redes sociais, que são as redes sociais, etc. Porque eu lembrou que o Senegal tem muita informação. Nós nos comunicamos. O Estado ou o governo não nos comunicamos muito. Nós nos damos muito informações. Nós não somos muito transparentes. Isso é um acto. Mas as organizações que são as redes sociais, que são as redes sociais. Nós não temos problemas, não temos problemas. Nós não nos comunicamos. Nós não nos comunicamos até que o Estado ou o governo. Então, vocês, o que vocês fazem para saber mais que são as redes sociais? A partir do ponto da sensibilização. Porque, auparavant, a Croix-Rouge foi na escola. Agora, como eu, eu tenho benefício da formação. Nós trabalhamos na plaga. Nós fomos fios de isso. Muitos disseram sobre isso. Muitos disseram sobre isso. Eu gostaria de trabalhar na Croix-Rouge. Mas, agora, nós não podemos fazer nada, sem digitalizar o trabalho. Associações são as redes sociais. Agora, quando eu gostaria de fazer as redes sociais, eu vou ir ao Instagram. Olha o que você faz as redes sociais. Qual é a traçabilidade sobre as redes sociais? Mas, como eu disse, como eu disse, modernizar as prisons, formar as prisonnias, etc. Então, eu acho que essas informações são as imagens. E as imagens que você pode digitalizar o trabalho. Est-ce que vocês pensam sobre isso? Ou não? Sim, sim. É uma questão muito boa. Porque a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente. A gente, a gente, a gente. E a gente, a gente, a gente, a gente. A gente, a gente, a gente, a gente. 눈ão, a gente. Então, a gente! Isso a gente,etinão. E, então... A gente que intoc..." Como é vir o outro, a gente comunidade, a gente da esc .. City of the Town, vacuum, do Fali Sádio, como se dizem, também, todo dia nos departamentos pomocados. E rebuilt apartamentos de Takaf. Vem aqui, uns temas que vem a diálogos do governo, Flávio Daqui, alguns centenasГos que a gente chama núfého zúss voz de Takaf. Então, o que você conhece ? Para o trabalho, para a atenção e para a atenção, para o serviço de poliz.com. Então, o que você pode pegar. Mas, néanmoins, devemos tentar fazer a perfeição, que não ocupemos os sóciosos. Porque os nossos sócios são os carros de hoje. Então, nós devemos nos apresentar no Facebook, No WhatsApp, ou não, não... Mas também há as publicidades rapíguas... Por exemplo, se você tiver o telefone, Se você tiver um via de volta, Para ter 500 minutos para ler suas pubs, Eles vão dar uma coragem rosa, etc. Eles vão dar um taxi, um alívio... Não é assim, não é assim, não é assim. Não é assim, não é assim, não é assim. Não é assim, não é assim. Não é assim, não é assim. Todos vão dar a atenção. Não é assim, não é assim. Então, como você fala do local, o papo, vai lá. O Portago, Moussafa... O Portago, o Portago, eles vão... Eles vão vir ao centro, Obrigado. 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 Muito obrigado. Eu quero agradecer também. Nós temos aqui uma organização, a organização senegalais, que são os senegalais, e o Bíro Sénégalais, que são as organizações. Nós temos também uma organização, que são as organizações, que são os partenariados. Nós temos também uma participação Nós temos também uma colaboração com o governo. É claro, nós temos conversa. Nós temos uma organização. Mas depois, nós temos uma possibilidade de falar também, porque a gente tem uma organização que a gente tem uma organização. Nós temos também um organização, então nós temos a organização. É muito importante. Isso é sempre a presença. Nós temos uma organização, e então nós temos uma organização. Eu quero que a gente tenha, a presença? Não, a presença, nós temos uma organização. Nós precisamos agradecer. Nós precisamos agradecer. Nós precisamos agradecer. Nós precisamos agradecer. Surtout... Télé-privés, radio-privés, presse-privés. Eles fazem uma missão pública. Télé-privés. Mas não há nenhum problema. De qualquer forma, os Sénégalos, eles precisam agradecer. A nossa população, eles não conseguem. Nós precisamos agradecer. Obrigada. 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 Obrigado por nos comentários sobre os vídeos que vocês assistiram sobre o ONG e agradecer muito a equipe técnica Então, eu estou aqui, Eva, Papelai, Zegé, quem quer dizer o nome de Zegé? Zegé, você é Dina? Olá, olie! Olá, olie, 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 olie. Olá, olie, 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 olie o SSP e eu vou falar agora que nós nos convoscomos no final do ano de 5 anos para os trabalhadores para a melhorar a financiamento e finalmente, quem é realmente beneficiais ou se sente a action? Diz-me Eu também lembro de que a Associação Fatwa Ampaya que é uma pessoa é importante é a empresa entreprenação cultural e Obrigado por assistir Obrigado por assistir